Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Estamos dando sequência aqui ao nosso estudo da minha apostila, do meu curso de Reflexologia Podal e fazendo estudo primeiramente no módulo das dores físicas, que é essa apostila aqui. Você que já vem acompanhando as outras aulas, esta aqui é a décima primeira aula, né? Então já tem 10 aulas, se você ainda não viu, dá uma olhadinha aí nos cards que aparece aqui no vídeo, né? Que você tem a oportunidade de resgatar essas outras aulas que de repente você perdeu, tá? Vai estar tudo no YouTube, vai ficar tudo à disposição de vocês, dá para quem quiser assistir. Então essa apostila do curso, eu dou o curso aqui no meu espaço terapêutico, né? Aqui é o meu local de trabalho, é onde eu atendo meus clientes, é onde também eu dou o curso presencial. E também onde eu estou aqui gravando para vocês, tá? Então essa apostila do curso das dores físicas, né? Onde tem todo o embasamento e a gente já começa a trabalhar efetivamente no ensino para o controle das dores físicas. Nós vamos fazer agora a décima primeira aula do nosso curso. Já tem 10 aulas para trás, essa aqui é a décima primeira aula. Nós vamos falar agora, no caso na apostila, nós estamos na página 27 da apostila, tá? De repente, se você quiser também adquirir a apostila física, também tem como disponibilizar esse material fisicamente para você ou em PDF. Para quem adquirir o curso, a apostila, a apostila para quem adquirir o curso online, a apostila já está inclusa. Você recebe o PDF dela e o certificado quando você finalizar o curso. Se porventura você fizer o curso aqui no espaço terapêutico, você recebe a apostila física, você vai receber o material e o certificado também físico, né? Entregue em suas mãos. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa décima primeira aula. Nós vamos falar sobre a coloração dos pés. Um pé muito vermelho quer dizer muita circulação. Um pé com aquela coloração mais esbranquiçada já é o oposto. Pouca circulação. Um pé púrpura, né? Nem vermelho, nem branco, quer dizer, questão de congestão. Mas o que tem a ver isso aqui, Roberto? Então, se você está meio sem perdidão, assiste a aula 10, porque essa aqui é a sequência do que a gente já vem estudando. Flocos secos nos pés é falta ou interrupção no fluxo energético. Então, é aí, muito, muito aí que a gente trabalha para otimizar esse fluxo energético. Tendo o fluxo energético otimizado no pé e automaticamente esse fluxo energético vai se esparramar pelo corpo todo. Então, normalmente, tudo aquilo que a pessoa sentia de desconforto, se era insônia, se era dor, se era até questões emocionais, isso acaba, por consequência, se ajustando. É um efeito dominó. Então, vamos falar um pouquinho sobre efeito dominó. Nós, de modo geral, a gente vive numa vibe, né? Numa coisa. Então, as pessoas que andam numa situação de negatividade, só coisa ruim acontece, só coisa ruim acontece. Então, uma coisa ruim puxa a outra. Aí eu tenho insônia, tem dor no ombro, tem dor na coluna, dói o joelho, dói a articulação. Ou seja, está numa vibe negativa. Quando a gente começa a fazer a massagem e desbloquear esses fluxos energéticos, você entra num circuito positivo. Ou seja, a insônia vai embora, a dor no ombro passa, a dor no joelho também passa, enxaqueca vai aliviando, fibromialgia já vai se aquietando, até que as coisas se resolvem muitas vezes 100%. Depende de cliente para cliente. Ok?